Eu não posso chamar de mãe uma mulher que fala um negócio desse. Chamar de mãe não é, não é. Mãe da amor, carinho, proteção, né? Mãe da vida. Não é que faz isso, rapaz? Ah, Siqueira, porque na maioria das vezes não tem como criar. Não é desculpa mais, não é desculpa. Não, Siqueira, porque o pai dela não sabia que ela transava. Que não sabia o quê, rapaz? Já viu filho enganar pai em lugar nenhum? Já foi no passado. Que a mulher ia amarrava o bucho, amarrava até não aguentar mais, não é? E ficava, mas fulano está grávida? É não, é mentira, é não é. E era um escândalo antigamente. Mas hoje, hoje, aí vem a... Pela legalização do aborto. Agora estão, pela legalização da vida. Não, vamos ficar em casa, vamos viver. Vocês querem o quê mesmo? Não matem as tartarugas, só as crianças. Não matemos as tartarugas. Salve as tartarugas. Criança pode matar. É tanta misturada, é por isso que esse mundo está se acabando. Esse mundo está se acabando por causa disso. Esse mundo, minha senhora e meu senhor, o senhor que está me assinando agora, está se acabando por causa disso. É um bando de gente doida, tudo viciado em maconha. Maconha. Misturado, sei lá com o quê, com bocha de cavalo. E estão levando o mundo, o nosso mundo, e levando teu filho também. Tu toma cuidado. Levando teu filho e tua filha para a desgraça. Já percebeu a diferença? Teu filho, quando voltou, já? Toma cuidado, senão você perde para ele. Tchau. Tchau. Tchau.